Fala guitarristas não guitarristas, eu sou Daniel Alves, hoje eu vou fazer a abertura de culto ao vivo na minha igreja Então se inscreve no canal, deixa seu like e coloca um comentário Eu pesquisava te ouvir a mim, quando os olhos não poderiam me abrir Vou me dar a mim, eu pesquisava te ouvir a mim, quando tudo vai existir E quanto mais eu tenho que ser, a tua mão e a alma achou E o meu lado eu tiro em ter sua atenção Os teus olhos me abrigam, com caixinha que a gente chorou Mas a vida poderosa só, a vida poderosa Eu vou voltar pra tudo tiverem Eu vou voltar pra tudo tiverem Eu vou voltar pra todas as minhas igrejas Eu peço a outra minha vida, me deu uma voz, para a minha geração, me vale. Eu peço nada de um milagre, quando jovem não me deram minha vida. Eu peço nada de um milagre, quando jovem não me deram minha vida. Eu peço nada de um milagre, quando jovem não me deram minha vida. Eu peço nada de um milagre, quando jovem não me deram minha vida. Eu peço nada de um milagre, quando jovem não me deram minha vida. Eu peço nada de um milagre, quando jovem não me deram minha vida. Eu peço nada de um milagre, quando jovem não me deram minha vida. Eu peço nada de um milagre, quando jovem não me deram minha vida. Eu peço nada de um milagre, quando jovem não me deram minha vida. Eu peço nada de um milagre, quando jovem não me deram minha vida. Eu peço nada de um milagre, quando jovem não me deram minha vida. Eu peço nada de um milagre, quando jovem não me deram minha vida. Eu peço nada de um milagre, quando jovem não me deram minha vida. Eu peço nada de um milagre, quando jovem não me deram minha vida. Se o Senhor é me chorar, eu chorarei. A Senhor é a glória, o Senhor é a glória. A Senhor é a glória, o Senhor é a glória. Nasceu o Teu Espírito, o Teu Pai, a minha glória. A Senhor é a glória, o 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 Senhor é a glória. A chance boa é essa, talvez eu não lhe dará. A Senhor é a glória, o Senhor é a glória, o Senhor é a glória. Se o Senhor é me chorar, eu chorarei. Se o Senhor é me chorar, o Senhor é o Teu Espírito, o Senhor é a glória. Se o Senhor é o Teu Espírito, o Senhor é o Teu Espírito, o Senhor é a glória. Se o Senhor é o Teu Espírito, o Senhor é o Teu Espírito, o Senhor é o Teu Espírito. Se o Senhor é o Teu Espírito, o Senhor é a glória. Se o Senhor é o Teu Espírito, o Senhor é o Teu Espírito, o Senhor é o Teu Espírito. E Deus, não pode deixar essa luta de matar Deus escolheu o meu amor Por mais canção que seja a situação O controle da imensão A alma de suas mãos E Deus, não pode deixar essa luta de matar Deus escolheu o meu amor Por mais canção que seja a situação O controle da imensão A alma de suas mãos O soro por uma noite mais alegria Nela vem teu amanhã Eu creio Eu creio O soro por uma noite mais alegria Nela vem teu amanhã Eu creio O soro por uma noite mais alegria 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 ив o soro por uma noite maior O soro por uma noite mais alegria Toda a vida me ameaçarei Você é uma noite mais alegria Ela vem preparando a vida Eu creio, eu creio Eu sou uma noite mais alegria Ela vem preparando a vida Eu creio, eu creio A vida me ameaçarei Eu creio, eu creio Toda a vida me ameaçarei 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 Que o cabelo da terra é a vida Por a minha minha velha é Por a minha minha velha é Por a minha minha velha é O sol no mar, a noite mais a ver Ela vem pela minha Eu me enlou, eu me enlou Eu sou uma noite mais alegre Ela vem pela minha Eu me enlou, eu me enlou Eu me enlou, eu me enlou Ela vem pela minha Eu me enlou, eu me enlou Eu me enlou Eu me enlou A caramba não floresce, então haja tudo na vida, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. A caramba não floresce, então haja tudo na vida, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. 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 nada me faltará nada me faltará nada me faltará nada me faltará e assim a vida é o Senhor de todo aquele fogo, o Senhor como prioridade Ah, quando Jesus é a nossa prioridade Quando entendemos e fazemos nEle o nosso alvo Nosso alvo principal O início de todas as coisas E compreendemos que sem Ele nada pode se concretizar Nada pode dar certo, nada pode diminuir Porque onde falta Cristo, falta tudo Onde falta Cristo, falta bênção Falta amor, falta paz, falta alegria Falta abundância Glória a Deus E a paz Deus te abençoe Bem-te prazer em Deus Amém A paz do nosso Senhor Jesus Espero que vocês tenham gostado E aí mano, hoje você não tocou aí Como é que foi? Só ouvindo aí Só ouvindo, tá bom E o que vem aqui? Foi? Foi Ficou da hora? Eu dei uma pomadinha a ele hoje Que eu achei que ficou melhor Porque tinha vezes que ficava muito alto Ficava muito grave, muito abafado E hoje ficou legal? Que louco! Ficou da hora! Ficou da hora! Não vou falar nada! Não vou falar nada! Não vou falar nada! Entendeu? Então é só isso aí Se inscreve no meu canal Ele tá na descrição O último vídeo dele E sobre essa camiseta Sem comentários O novo líder de novo Que tá passando aqui atrás Agora Olha lá! Chega aí cara! Olha lá! Ih! Nem deu uma moral Nem deu uma moral pra nós E domingo De dia eu quero falar boa noite Então... Não, mano! Não vou nem falar nada! Entendeu? Então velho! Essa camiseta Liga de novo Tendo bonitinha Olha aí! Chamando! Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo É isso aí! Falou!